vou estar falando a transação MI03 exibir documento de inventário transação aqui, logística, administração de materiais, inventário físico, transação, documento de inventário aqui em cima, é só clicar aqui, MI03 exibir vou deixar aqui essa pontagem de documento mesmo, vou vir avançar aqui então vou vir em cabeçalho, aqui vai mostrar, estoque especial, depósito, tem todas as informações esse aqui está exibindo contagem, exibir inventário, documento de inventário aqui tem um documentário físico, vem aqui em avanço vamos lá, estatística, posição, né, vamos ver o cabeçalho aqui, cabeçalho, outro documento de inventário, errado aqui notificar, processar, ambiente, sistema, não, beleza então aqui mais ele está mais é 105, está mais mostrando, documentário, documento de inventário, perito contábil, 2004, 2003 pessoa responsável aqui outro documento então aqui eu mostrei a transação MI03, exibir, N documento de inventário aqui eu volto aqui, olha o cabeçalho, vem aqui, cabeçalho, transação MI03 como os quais... nem primeiro que... nem mesmo depois nem só存iu nem mesmo não